Para a gente começar essa festa, pessoal, vamos todo mundo comigo fazer uma contagem regressiva? Vamos lá? 5! 4! 3! 2! 1! Parabéns, Patrícia, você está recebendo uma loucura de amor da sala de palmas! Patrícia Chiquetona! A chavarita quente do ano é outro barrago, cada vez que se pega um buraco é mais de baixo! Ela venceu na vida e merece destaque, é supertolerosa de personalidade! Quando ela desfila, o macho pega fogo, adorado um barrago, adorado um barrago! Ela venceu na vida e merece destaque, é supertolerosa de personalidade! A rua ela desfila, o macho pega fogo, adorado um barrago, adorado um barrago, adorado um barrago! E quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho, merece uma salva de palmas! Palmas para os seus filhos! Palmas para o marido! Palmas para a família! Palmas para os amigos! Palmas para as chiquetosas! E como eu vou contar com a participação de todos, palmas para a galera! Patrícia, antes de começar essa homenagem para você, vou te falar uma coisinha e de verdade é de coração. Galerinha, vamos juntar bem pertinho dela, junta bem aquela que ela sinta se abraçada por vocês. Geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor, Patrícia, a primeira reação que as pessoas têm é olhar para mim, para o carro e pensar assim, meu Deus que mico, que vergonha, se eu recebo um negócio desse eu mato, eu também, eu acho o máximo. Mas uma coisa minha amiga, você pode ter certeza absoluta, eu sempre costumo dizer que uma pessoa que as vezes quando olha qualquer demonstração de carinho, de amor e de afeto com desdém, é uma pessoa que não merece ser feliz, porque a gente quando olha qualquer tipo de demonstração de carinho, de amor e de afeto, a gente tem que olhar com os olhos do amor. E você tem o privilégio, minha amiga, de ter filhos que valorizam você enquanto você está presente. Você tem o privilégio de ter um homem que não tem vergonha de demonstrar esse sentimento. Você tem o privilégio de ter amigas que gostam de você, não por aquilo que você pode oferecer a elas, mas principalmente pela pessoa que você é. Minha amiga, cuidado com a mãozinha aqui, é só que está na frente da minha câmera. Isso. Parabéns de verdade, minha amiga, por ser tão amada, mas principalmente merecedora, porque esse tipo de homenagem você pode ter certeza. Não é, não é qualquer, não é qualquer mulher que recebe. Esse tipo de homenagem, minha amiga, quem recebe é a mulher. Só realmente uma mulher muito amada, especial e diferenciada tem o privilégio de saber o que é receber uma loucura de amor. E eu vou começar essa homenagem pra você, minha amiga, com uma mensagem. Uma mensagem do seu amor. Receba com muito carinho. Juta mais aí, família. Juta bem pertinho dela, junta bem. Isso. Um amor não nasce da noite para o dia, não surge como um relâmbago repentino que aparece no céu, mas brota como uma semente e com o passar dos dias consolida-se, como a raiz da terra. A nossa história foi assim. Primeiro, uma paixão nos tomou. E aos poucos, o sentimento foi amadurecendo, até que pudemos nos firmar no amor responsável por nossa união. As dificuldades surgiram, e sei que virão outras. Mas não me arrependo um só segundo por ter escolhido você para amar por toda a minha vida. Você tem sido a minha companheira, confidente e amante. Conhece todas as minhas qualidades e defeitos, cada segredo do meu coração, e sabe tirar de mim o que tenho de melhor. Neste dia tão importante, em que tem a chance de sonhar, em que volta a ser um pouco criança e renova a sua própria vida. Queria que soubesse que você sempre será a melhor mulher, a melhor amiga e a melhor esposa. Eu amo você. Feliz aniversário, meu amor. Uma salva de salva, uma senhora homenageada, pessoal. Olha, minha amiga, uma das coisas mais legais, eu particularmente, se você me permite, eu vou até quebrar o protocolo dessa homenagem, vou dar um depoimento pessoal. Uma das coisas mais legais que a gente percebe quando as pessoas gostam da gente, são pequenos gestos. Tá garoando, e tem uma galera aí do seu lado. Só esse pequeno gesto, a mulherada tudo ignorando a chapinha por sua causa. Esse pequeno gesto já mostra o quanto você é querida por essa galera. Parabéns de verdade. E a você, meu amigo, parabéns por não ter vergonha de demonstrar esse sentimento. Parabéns por ter o privilégio de encontrar uma mulher que vale a pena compartilhar a sua vida e a sua história. Parabéns de verdade. Existem muitas mulheres que dizem que homens são todos iguais. Atitudes como a sua mostram que existem aqueles que fazem e fazem a diferença na vida de uma mulher. E eu tenho um recadinho dos seus filhos pra você também. Cadê os seus filhos? Queria que vocês cassem mais juntinho da mamãe. Junta mais, junta mais. Isso. Isso, bem juntinho. Tem um adotivo aqui, ó. É isso. É isso aí. É isso aí. Queríamos te dar um presente, um presente que ficasse pra sempre, guardado em seu coração e na memória de todos. Assim como você é uma loira poderosa, queríamos também te dar um presente poderoso. Tentar através dessa loucura de amor, demonstrar todo o carinho, respeito e amor que temos por você. Porque você não faz ideia da importância que tem em nossas vidas. Nós temos uma mãe linda. Temos uma família linda. E essa foi a forma que a gente encontrou, não pra você se sentir a mulher mais envergonhada do edustágio. Mas foi a forma que a gente encontrou, sim, pra você se sentir a mulher mais amada do universo. Afinal, uma mulher especial merece uma homenagem especial. Amamos você incondicionalmente. E queremos, do fundo do coração, te ver sempre muito feliz. Feliz aniversário. Nós te amamos. Olha pra trás, olha pra trás. Na chuva, vai pra trás. Uma salva de palmas, galera. Corre lá, amiga. Tá chuva, mas chegou. Ah, é muito bom. Minha amiga, eu conversei com uma mocinha pro telefone, que é a Marta. Cadê a Marta, tá aí? Chega mais, Martinha, vem cá. Uma salva de palmas, galera. Primeiro eu quero te agradecer pelo carinho, pela confiança. Fica aqui de ladinho de frente, aqui pra mim. Não importa se... Tá cheirosa a mulher, hein? Minha amiga, não importa se é um discurso, se são três palavras. Fala o que vem do coração. Vamos pra Marta! Eu espero que tenha feito do jeitinho que você gosta. Pode bater palma, galera. Direcionar o maridão aqui, chega mais, meu amigo. Minha amiga, pensa no lado bom da coisa. Você é uma mulher que quando sai de casa, fala assim, hoje eu vou sair com o meu pretinho básico. Hã? Olha que moral, hein? Primeiro eu quero te agradecer pelo carinho e pela confiança também. Olhe pro seu amor e fala o que vem do coração. Como é que você chama? Paulo. Vou te dar uma moral, Paulo. Quer ver? Vamos pro Paulo! Tá bom, hein? Fala, fala. Paixão, é... Só tenho a dizer desculpa por não ter dado tempo de fazer o que era o seu sonho, a festa. Mas eu te amo e suas amigas e seus amigos também te amo. Tá bom? Beijo. Vai lá e dá um beijo no seu amor. Pode bater palma, galera! Eu deixo o microfone aberto para quem quiser vir aqui e desejar um feliz aniversário para a nossa homenageada. Quem vem, pessoal? Pelo menos mais uma pessoa desejar um aniversário para a Patrícia. Olha, aqui, olha aqui. Como é que você chama? Laura. Palmas para a Laura! Quem está fazendo aniversário, Laura? A Patrícia, né? Fala parabéns para ela. Para você! Uma salva de palmas, galera! Vai lá e dá um beijo e um abraço bem gostoso. Ai, que coisa boa. Vem, amiga. Eu quero dar um feliz aniversário para a minha tia, que eu amo muito. Feliz aniversário. Vai lá e dá um beijo nela. Pode bater palma, galera! Eu queria vocês mais juntinho. Passava de palmas, galera! O que dizer de você, Patrícia? Dizer que Deus é bom. De trazer você para a nossa vida como amiga. Te conheça há mais de 20 anos. E sou grata a Deus por ter você como minha amiga. Eu amo você, Tiquetosa. Feliz aniversário. Não só hoje, como todos os dias da sua vida. Eu desejo que você seja sempre feliz. A festa está maravilhosa. Você arrasou. Nós te amamos. Beijos de todos. Mas, Tiquetosa? Vem, amiga. Amiga. O microfone na minha mão, né? O microfone na minha mão, né? O que dizer, né? É da Patrícia, né? Uma pessoa maravilhosa. Uma pessoa que Deus sempre iluminou. Tem luz própria, né? E no meio da gente, ela é uma luz mesmo. Porque é uma pessoa diferente. É uma pessoa que tem um coração bom, né? Não tem maldade com ninguém. A casa dela é um coração de mãe. Sempre foi aberto para todos nós, né? Recebe cada amiga. De cada uma. Cada uma tem a sua maneira de ser. E ela gosta de cada uma do jeito que é. Foi grande a luta aqui. Mas nós vencemos essa noite. E a noite é sua. E nós, se nós pudéssemos fazer, teríamos feito melhor. Mas é de coração tudo o que foi feito aqui para você. Que Deus te abençoe. Você e sua família. Que nós vamos curtir até o outro dia. Em nome de Jesus, tá? Que Deus abençoe a cada um. Pode bater palma que merece a Deus. Minha amiga Patrícia. Chega mais. Vem cá. Vamos para a Patrícia. Sabe o que é legal, amiga? Que choveu. Tá chovendo. E a galera não perdeu o pique. E tá todo mundo aqui. E tá todo mundo aqui pra você e por você. Queria que você agradecesse o carinho dessa família linda. Vamos para a Patrícia. Ai, eu sou péssima. Ai, eu só tenho a agradecer. Eu amo todos, todos vocês. Sei que eu tô meio difícil, meio alocona. Não! Mas eu amo todos. Obrigada que vocês estão... Tá todos aqui. Tô muito feliz. É a data especial pra mim. E eu sou a temora vinda. Pode bater palma que ela merece mesmo, galera. Patrícia, eu queria que você passe bem no ganho da galera. Isso, vem juntinho. Pessoal, eu não sei se vocês já ouviram, mas se alguém já ouviu, solta a voz. Pessoal, eu não sei se você já ouvir. 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 E pra Patrícia Lago Quem faz o nome aqui é? É PIC É PIC É PIC, é PIC, é PIC É hora É hora, é hora, é hora E nesse momento, galerinha, vamos cumprimentar a Patrícia, pessoal Eu preciso te ter Meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha A sua presença me deu onda O seu sorriso me dá onda Você sentando, mozão, me deu onda Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você, fazer o que? O pai te ama Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você, fazer o que? O pai te ama É, o pai te ama O pai te ama É, o pai te ama É, o pai te ama É, o pai te ama Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você, meu fechamento é você, mozão Que vontade de te ter, garota De todo mundo, uma das coisas mais legais que eu achei quando a marca foi no meu contato telefônico em nome É, o pai te ama 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 É, o pai me dá É, o pai te ama É, o pai te ama É, o pai te ama Pai Léo, vamos encerrar com uma peixota de novembro aí pra mim É, o pai te ama É, o pai te ama E felicidade, amor no coração Que a sua vida seja sempre doce e emoção Bate, bate, calma, que é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns O Paulo já tava correndo, né? Parabéns, parabéns Obrigado, Patrícia Valeu, valeu, valeu Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente perde